Fala galera, beleza? Jhonny Nox viu com mais um vídeo pra vocês, trazendo mais uma vez Valentino Rossi T-Game Um jogo muito esperado aí galera, tô muito ansioso pra continuar o modo carreira né Galera, tava dando uma olhadinha rápida aqui nos menus, tem muita coisa ainda galera, ó Vamos lá então, temos aqui o modo carreira, mundo de MotoGP, mundo VR46, eventos históricos VR46, desafio T-Doctor, desafios Mundo MotoGP, flat track, Yamaha R1, né? Temos aqui também multijogador, opções de controle, visualização Bastante coisa ainda galera, pra gente mostrar pra vocês ainda no canal Então vamos dar continuidade no modo carreira né, vamos pra próxima corrida Vamos dar uma olhada no calendário, meu lado direito aqui é como se fosse um celularzinho né Uns pilotos conversando um com o outro, Valentino Rossi mandou pra nós um áudio aí Então é isso aí, vamos pra mais uma corrida, vamos pro calendário Hoje a gente vai correr em Mizano, circuito Marco Simoncelli né, circuito oval Motos de trilha Hoje eu vou trocar de moto mano, aquele dia eu caí bastante com a Yamaha Gostei dessa aqui também hein, essa Zuzona aqui hein Ô Honda mano, vamos dar um rolé de Honda Vamos dar um rolé de Honda, vai Vamos vai molecão, vamos de Honda Isso aí, circuito de Mizano oval Se você curte Valentino Rossi T Game, deixa aquele like já aí no início do vídeo Vamos pular essa entrada né E para a pista, não vamos mexer em nada Terceira vez que estou jogando tá Aí está nós, se preparando para o início da corrida Então vamos lá moleque A primeira corrida que eu fiz com esse estilo de moto, eu caí bastante mano Rondinha boa hein, dá uma largada nervosa ó Bastante KTM na pista também ó Circuito oval é fácil tá Duas voltas apenas velho, você é louco Um pouquinho hein Completamos já mano, rapidão Muito pouco Ficamos uma colocação boa também hein Sempre dá esse errinho aqui, não sei porquê Pegamos em quarto Vamos prosseguir né Acho que são várias baterias mano, acho que é isso Agora a gente está largando em quarto né É isso mesmo, a gente está largando em quarto aí Eu acho que são várias baterias aí Aí sim hein Correndo contra Valentino Rossi, Morbidelli, Baldassari Pegamos a primeira colocação Curti demais jogar com a Ronda hein mano A Ronda está Ó ó Estou controlando bem aí Primeiro é colocado mano, pau no Valentino Rossi Show hein Opa vai cair aí Vamos ver se tem mais alguma bateria aí Isso aí Johnny Maxi viu em primeiro com a Ronda Olha galera, a única Ronda Do jogo é a minha Está explicado né mano Acho que tem mais uma partida aí Vamos largar em primeiro ó Vamos puxar o pelotão Agora a galera tem que seguir eu Sem cair hein mano, sem cair Vai, circuito oval, mamãozinho, mamão com açúcar Melzinho na chupeta Vai, vai, vai Driftezinho de lado, derrapando Controlando o acelerador Uai, pinadinha Chamadinha no grau mano Vai Vai vendo hein Vamos chegar no grau vai Para vocês hein Uhuhu Será que tem mais alguma bateria mano Não sei se tem mais alguma bateria Vamos ver mais uma vez É Parece que estão saindo né Vai diminuindo os pilotos É isso mesmo galera Vai diminuindo os pilotos Diminuiu mais Acabei de ver isso no menu agora né Acho que os últimos já vão Sendo excluídos automaticamente Legal Valentino Rossi aí ó Querendo nos ultrapassar Opa Estamos dominando essa categoria hein velho No grauzinho No grauzinho Bem legal galera Galera No vídeo anterior aí do Valentino Rossi Eu falei para vocês que eu ia colocar o link Para vocês baixar pelo torrent Já liberei tá E vou liberar nesse também Ah lá galera Agora tem quatro pilotos apenas Apenas né E vamos para mais uma bateria hein Vamos ver até o final Até onde que vai Vai dar mano Quatro pilotos Duas KTM E uma E duas Yamaha né Uma KTM Duas Yamaha E uma Honda mano Aceleradinha de leve Controladinha Uma dosagem Boa no acelerador Para não Derrapar muito Turvinha bem fechada Para ninguém E ultrapassar a gente por dentro Eita Mano Agora são mais voltas cara Olha aí Quase hein Caraca velho Eu não reparei nisso mano Aí ó Então deve ser a última bateria mesmo Bateria com quatro voltas E eu fui empinando secão mano Que né Falei Vai terminar o bagulho E vamos chegar no grau Quase que a gente sai Para fora da pista hein Gostaria que vocês comentassem Como que está sendo o áudio Aí também galera Se está bom Se vocês estão curtindo aí Se vocês querem que eu Aumente um pouquinho O áudio do jogo Ou um pouquinho mais A minha voz Comentem aí Beleza Mais uma corrida concluída Vamos prosseguir aqui Isso aí Terminamos Melhoramos nossa habilidade Várias habilidades Vamos para mais um modo Vamos para mais uma corrida Vamos ver se a gente acha aqui Um Um modo de corrida de Corrida de drift Não Drift mano Não Vamos voltar aqui Vamos pegar Vamos pegar Um outro modo aqui De corrida Mundo MotoGP Vamos lá Teste a si mesmo Dando o máximo Em um grande prêmio Demorou Vamos lá Pilotos oficiais Ah Moleque Temos aqui Valentino Rossi Jorge Lorenzo Mark Marques Dani Pedrosa André Dovidioso André Iannone Maverick Vinhales Alex Spargaró Stefan Bradel Álvaro Bautista Danilo Petruc Scott Redding Carl Crutchlon Bradley Smith Linda essa Yamaha Da Monster Paul Spargaró Hector Barberá Loris Bass Ione Hernandez E Falta 3 Vamos terminar de falar Eugênio Larvete Jack Miller E Tito Rabá Mano Sem dúvida alguma Vamos com o Valentino Rossi Temos circuitos aqui Vamos ver Los 100 Termas do Rio Circuito das Américas Gereza e la Fronteira Le Mans Mudiello 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 é na casa do Rossi Vamos correr na casa do Rossi Iniciar corrida Vamos lá Para uma corrida De MotoGP Agora sim A categoria Rainha Vamos pilotar Yamaha Do Valentino Rossi Lembrando que estou jogando No PC Estou com o controle Do Xbox One Olá a todos os fãs Do motociclismo esportivo A corrida de hoje Será realizada Nas espetaculares Colinas da Toscana Onde o grande prêmio Da Itália De MotoGP Está por começar O clima Isso aí Já cortamos aí Não quero saber de clima Sei que está sol Quero acelerar logo A moto do Rossi Então vamos lá Vamos ver que fila Que a gente vai largar Putz A última fila Caraca Vamos dar um trampo Vamos ter que fazer um trampo No fundo Já correndo A volta de apresentação Vamos largar em último Show hein galera Olha mano Réplica idêntica Capacete desse ano Do Valentino Rossi Então vamos lá Yamaha pulando Pra caraca Aqui é outro naipe Aqui é outro naipe Primeira curva do circuito Por dentro Por dentro Ultrapassamos bastante Opa Saídinha de traseira Quase tomamos um chão Perdi todas as posições Por fora Caraca mano Olha aí Volta Rossi Volta Caraca Moleque Mano Vocês não tem noção De como o bagulho É potente Velho Ficamos bastante Pra trás Aí Velho Vamos ter que fazer Uma corrida Uma corrida espetacular Pra gente Pegar eles de novo Aí o pelotão Primeira vez Também estou jogando Galera Primeira vez Estou sentindo a moto A potência Primeira vez Nesse circuito Da Itália Uma pequena reta Eu estou avistando o pelotão Circuito bem grande Curvinha um pouquinho Aberta Errei Reta da linha De chegada 320 330 Km por hora Estou forçando o máximo Que eu consigo aqui Galera Tá Pra poder voltar No pelotão Aí mano E conquistar Alguma posição Mano Tá difícil Esse cara Corre demais São pilotos profissionais São pilotos profissionais Yamaha rampando Mano Estou forçando Em todas as curvas Estou forçando O máximo Mesmo Vai diminuir Um pouquinho Mais Chegamos Chegamos Estamos chegando No último colocado Estamos com Valentino Ross Dei uma empolgada No começo Chegamos no grupo Agora vamos conquistar Algumas Posições Tem muito Ainda pela frente Tem bastante chão Para percorrer Vamos por fora Jogadinha por dentro Passar no meio Reta Estamos chegando Para a última volta Agora Vamos tentar Ultrapassar mais Esse grupinho Aí da frente Vamos por cima Da zebra Vamos Chacoalhando Tudo Derrapando A traseira Opa Errei Mano Olha ali O cara Arranchado Tomei uma penalidade Passei por cima Da grama Não pode O que é respeitado É a zebra Mas está beleza Pela primeira corrida Estou sentindo a moto Sentindo o jogo Ainda Sentindo o controle A aceleração Circuito Primeiro circuito Que eu jogo Mais um Redding Scotting Redding Na frente Estou ensaiando A ultrapassagem Me fechou Tentei por fora Não consegui Vamos tentar Nessa aqui Na esquerda Smith Vamos por dentro Vamos por dentro Vamos por dentro Muito bem Muito bem Chegamos no No grupo Vamos tentar Ficar entre os 10 primeiros Né mano Últimas curvas Aí do circuito Da Itália Mugello Eu estou gostando Que o grau De dificuldade É bem grande Então usa Bastante Reta Mano Tomamos pau Aí Não vamos tomar pau Da Yamaha Nessa satélite Né mano Corrida encerrada Foi muito bom Viu galera Gostei Primeira vez Jogando Né mano Vocês querem o que Mas está ótimo Show de bola Vamos ver que posição Que a gente terminou Né Descontou Nossa penalidade Terminamos em 14º Estou satisfeito Né Quem terminou Primeiro foi o Jorge Lorenzo Segundo o Mark Marques É o grupinho É esse aí mesmo Então é isso aí galera Muito obrigado A você Que assistiu Que assistiu A esse vídeo Se você quiser mais Vídeos como esses Deixe nos comentários Aí abaixo Beleza Aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui E E E...